Salve, salve galera, beleza? Meia-noite aqui, trazendo mais uma vez vídeo pro canal UiDest, a vez, mano, moderninho, ó, galera, segui inteira. Mano, o jogo não atualizado aqui, veio uma porrada de coisa nova, né mano? Assim, eu acho que foi só três coisas, nova e a temporada. Caraca, mano, eles mudou o bagulho do crédito ali, ó. Tem aí, mano, a primeira medalha, né, da Season 13. Já tem um caixote supremo aqui pra quem vai comprar. Cara, o ruim da temporada do Modern Ops é que só vem lixo, véi, só vem lixo, tá ligado? Ó, mano, esse cartãozinho aí tá da hora, hein? O olho do tigre, tá da horinha, mano. Ó, mano, esse colocou a MX-8, véi. Ó, a XM-8, né, aqui pra pegar aqui, ó, mas só 50, mano. Os caras são bons, né, véi? Os caras da... Mano, a Edicué, ela é generosa demais, véi. Tem que agradecer. Mano, luva. Mais luva, véi? Ah, o que mais aqui de bom e interessante? Nada, mano, não tem mais nada, véi. Nossa, carambite, véi. Meu Deus. Mais luva. Meu pai amado, não. Mano, desiste do Modern Ops, véi. Desiste, porque... Olha isso aqui, véi. Que passe nojento. Não tem nada, mano, passe de batalha. Só luva e fragmento de arma aqui nem presta, véi. Caraca, mano, não tem nada no passe, véi. Olha. Shark 12. Luva. Meu Deus do céu, véi. Que é isso, mano? Que que... Cada vez que passa, mais ruim fica, véi. Mais luva, mais luva, meu pai amado. Olha, só luva aqui, véi. Mais XM8 aqui, né, mano? 50, mais... Osis. Nossa, véi. Olha o último prêmio, cara. Nem compensa, véi. 90 dias. Que é isso, mano? 90 dias, véi. Tá maluco. A 32,49. 32,50, né, mano? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Descrição das vantagens do passe de Supremo. Obtenha mais... Obtenha mais de 80 troféus no valor de mais de mil barra de ouro. Mais de 10 mil barra de ouro. Nossa, média. Que só hoje tá, ó. Uma merda. Serão necessárias cerca de 40 a 80 horas de jogo pra que você desbloqueie todos os troféus. Troféus, mano, eles falam níveis, tá? Obtenha o Supremo passe de batalha e ganha acesso ao prêmio mais valioso e até mesmo exclusivo, né? Que é os bagulhos lá. Aí, mano, vem token cartão de visita exclusivo. 500 mil... 500 mil, ó. 5 mil chaves. 3.500 de ouro. 2.250 diagrama de luva. 500 pontos de habilidade. 500 diagramas de arma. 10 caixas douradas. 7 maletas de Supremo... Suprimento Supremo, véi. Caraca, mano. Nem vale a pena, véi. Serão. Serão mesmo. Sabe por que que eu falo isso que não vale a pena? Porque... Esse 500... 500 e 500 de diagrama... Mano, é variado, véi. Não é só de uma coisa só não, tá ligado? Não é só de uma coisa não. Tipo aqui, luva da cobra. Lá na frente tem a luva de nero. Olha aí, ó. Luva de nero. Pô, mano. Não é só um bagulho só, mano. Então, assim... Se for comprar, mano... Tomem cuidado, hein. Vejam se é isso mesmo que vocês estão querendo. São 90 dias pra você... É... Terminar a temporada. Então, tem muito tempo pra você terminar, né. E... O ruim é que... Nesses 90 dias, cara... Tipo, a galera terminar aí a temporada em quê? Em... Em... Em quatro semanas, cinco semanas. Um mês, né. Vamos supor. Um mês. É... A galera que não tem o... 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 A conta prêmio. É... Aí fica esperando mais... Dois meses e meio pra... Pra temporada vir. A nova temporada. Pô, mano. É meio que broxante, tá ligado? Isso aí. É meio que broxante. Porque, tipo assim, mano... Você espera a temporada... Acabou aí... Você já fica na expectativa... Já de começar a próxima, velho. Modern Ops não faz isso, tá ligado? No Modern Strike, cara... Eu já... Já gostei nesse sistema de temporada deles lá. Porque... Acaba a temporada aí... Tipo assim... Com... Uma semana depois... Já vem a nova... E assim vai, mano. E os prêmios lá... São muito melhores do que aqui, velho. São muito melhores. Tá ligado? Vem uma nova arma, né, mano? Vem uma nova arma... Um novo fuzil aí... Pra bater de frente com a K-Pro. Eu não sei. Tá ligado? QBZ 95, cara. QBZ 95... A menina entrou aqui no quarto, velho. Ei... O que que foi? Mano... Veio com... É uma diferença bastante, hein, mano. 890 de um poder máximo... Contra 870 de um máximo aqui da K-Pro. Fora os... Os acessórios, né? Da K-Pro e da QBZ. Cara, eu não sei se... Se os acessórios dela vai... Vale a pena. 20 de precisão, mano. 20 de precisão, 20 no zoom, mais... 25 dano à distância. Supressor X, velho. Mais 15 de dano. E o laser vai ficar com 8 de dano, mano. Eu acho que a K-Pro ainda é melhor do que ela, hein. Eu ainda acho que a K-Pro é muito melhor do que ela. Muito superior a ela. Por causa disso aqui, mano, ó. Na última mira... O zoom é 3x e o dano é mais 18, mano. Aí você bota aqui mais um silenciador. Mais 16. E o laser, né, cara? Que eu acho que não... É, não tem mais não. Cara, assim... Vocês veem aí, mano, qual é a melhor? Eu prefiro a K-Pro, mano. Por enquanto ainda vou ficar com a K-Pro. Ainda não vi essa arma aqui em ação, né. Ainda não vi nenhum canal que fez... Vídeo com essa arma. Ainda assim vou ficar com a K-Pro, né. Entre as 3 aqui. E... E é isso aí, mano. Veio novos capacetes, mano. Veio dois novos capacetes aqui, ó. Vovô malvado, mano. Isso aqui é uma referência clara, né, mano. Ao Rick Sanches, do Rick and the More. E eu curti, mano. Achei até que da hora. Se eles tirassem esse óculos aí, Seria muito da hora. Né. E colocasse... Tipo assim, o rosto mesmo do personagem, mano. Seria muito mais da hora. Máscara de garrafa, mano. Isso aqui, cara, faz referência a alguma coisa. Eu tô lembrado ao quê, mas eu não lembro. Assim, ó. Assim, eu não... Não sei especificamente o que é. É... Mas eu sei que tem alguma coisa, velho. Tem alguma coisa nesse personagem aqui. Né. Que faz referência a alguma coisa. Nossa, eu ia bem explicar, né. E veio isso aqui, mano. Máscara de malha de metal, velho. Máscara de malha de metal. Caraca, mano. Uma granada extra. E só. Isso aí é só o atributo que ela dá, hein. Porque velocidade de movimento você já tem nos outros. É... Vitalidade adicionada 75. Até que o design do bichão aqui tá da hora, mano. Ele tá parecendo aqueles... Se fosse branco, se fosse branco, ia ficar parecendo aqueles bonecos lá do Star Wars, ó. Caraca, mano. Ah, mano. O Midas aqui ainda é muito mais, né, velho. Muito mais. É, mano. Vocês façam uma comparação aí. Mas eu tô achando que a cabeça do boneco, mano... Fica... Pequena, velho. Lá dentro da... Da máscara. Que loucura, velho. Oi. Bom, vocês vão me perdoando aí. Mas pra quem tem filho é isso aí, velho. E a luva, né, mano. Chegou a luva. Esqueci de mostrar a luva. Venha pra vocês. Que o jogo agora só se baseia em luvas... E... E... E armas. Que não faz necessário importe nenhum. Porque, tipo assim, mano. O jogo quando tem muita arma tem que ter alguma precisão, né, velho. Agora, quando você tem um jogo que só tem arma... E não tem precisão nenhuma nessas armas... Só pesa. Então, assim, meio que fica meio monótono na ver o jogo. Chegou essa luva aqui, mano. É... Luvas Aranhas Lins. Ela dá dano adicional à pistola. É... Dano adicional à submetralhadora. E dano adicionado a escopetas. A luva de Libra, mano. Veio aí com dano na faca, né, mano. Dano adicional de facas. Dano adicional no fuzil de assalto. E dano... É... De fuzil de precisão. Cara... Ao meu ver... Ao meu ver, cara. Eu acho... Assim... Eu acho, né. Não tem um... Não vou falar sério, velho. Mas eu acho que essa luva aqui de Libra está muito melhor, hein, velho. Está muito melhor. Porque fuzil de assalto, mano. E fuzil de precisão... Sendo o quê? A Oziz... Está muito boa, mano. Está muito boa. E o fuzil de assalto novo com... Qualquer um, né, velho. A MX-8 ou então a AK-PRO. Cara, isso aqui faz um arregaço, velho. Faz um arregaço daqueles. Vamos nessa, rapaziada. Eu vou só jogar uma PT aqui, mano. Já está batendo 11 minutos de vídeo. Particularmente, eu não curti muito, não, velho. A temporada do Modern Ops. Sério mesmo. Não curti muito, não. Os adicionais ali, tipo... O capacete, eu curti. Alguns capacetes ali, eu curti. Agora, a luva, mano. Cara, o jogo já tem muita luva, velho. Pô, já está na hora de chegar um... Um colete novo, né, mano. Já está na hora de chegar um capacete novo, mano. Um colete novo. Deixa eu botar minhas citórias aqui, mano. Que eu estou escutando. Meu Deus do céu, velho. Vou ter que aumentar a sensibilidade para jogar com essa arma aqui, hein. Olha. Pera aí, deixa eu aumentar a sensibilidade aqui, rapaziada. Pera aí. Oxi, velho. What the fuck, mano. O que está acontecendo com esse cara, velho? É sério, mano. A minha sensibilidade ficou muito esquisita, velho. Nossa. Não tem nem como, né, mano. Minhas stories aqui... Mano, uma dica para vocês que estão começando aqui no Modern Ops, velho. É nunca atirar parado, tá ligado? Dá uma mexidinha no... No bagulho de movimentar, ó. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer por causa dessa bosta, dessa sensibilidade aqui, velho. Eu não sei o que aconteceu, mano, com a sensibilidade do meu game. Olha. Está, tipo, lento, tá ligado? Vai de como? Vamos arrumar isso, né? Deus é mais. Olha, velho. Até para... Não, vocês sabem do que eu estou falando, velho. Porque olha só, velho. Se você arrachar demais, o boneco passa do ponto, tá ligado? Não está fluido, velho. Nossa, meu Deus do céu, velho. Eu vou dar uma forçada naquele moleque só para ele quietar, velho. Ó! Errou duas vezes, mano. O boneco está cego. Está aqui, está aqui, mano. Oxi! Bugou o coitado, velho. Foi de racha para cima. É o único jeito que eu tenho, mano, para jogar... Hum, pivete. Corra, não. Corra, não. Não corra, não. Porque eu estou aqui. Você esqueceu que sou eu aqui nessa bosta. Olha, velho. Mata o cara meia-noite. Eu vou lá de novo, velho. Eu vou lá de novo. Ele está aqui, velho. Ele está aqui. Ah, deixa ele para mim, hein. Ó, velho. Os caras estão... Os caras estão por ousadia. Oxe, velho. Na moral, esse bagulho da lenteza aí do personagem está esquisito, velho. Não é fluido, tá ligado? Eu tenho que arrastar... Olha. Toma. Vira. Aquele maluco vai vir com tudo, ó. Ele vai vir com tudo para cima de mim. Eu estou morrendo. Lá vem ele. Lá vem ele, ó. É a sua última chance, maninha, de me dar uma facada. E no fogo não vai ser mais nunca. E no fogo não vai vir com tudo para cima de mim, velho. Nossa, o cara negativou bonito, hein, filho? Está maluco. Ah, mas é 3 contra 1. Meu irmão, é Modern Ops, velho. É isso aí. Você joga o Modern Ops ciente de que você vai encontrar 5 contra 1, 4 contra 1, 3 contra 1. Está ligado? Nunca está um jogo justo, velho. Sempre desequilibrado. Como tudo deve ser. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Mano, deixa aí no comentário se vocês curtiram a nova atualização do Modern Ops. Me falei se vocês curtiram a atualização aqui da nova temporada, né? A única coisa de bom que ficou, mano, foi só o cartãozinho aqui, ó. Só isso, mano. O resto, pô, só lixo, mano. É só lixo. Infelizmente, cara, você tem que fazer 2 mil pontos para você passar de nível. Se fosse só mil, mano, seria muito mais divertido jogar o Modern Ops. Porque aí fazia o quê? Motivacionava você a fazer... Nem sei se a porra está certa. Mas te dava motivação para você continuar jogando, velho. Em 92 dias, para mim, é muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Mas é isso aí, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Que é a base de tudo. Um forte abraço do tio Meia. Falou, família. Até a próxima. Eu fui...